Convidar, aproveitar, convidar as pessoas aqui, principalmente aqui de Sorocaba, eu sei que tem um clube de bala muito grande aqui, então eu acho muito bacana que os clubes aqui, o clube de Sorocaba vá a Interlagos, torcer pelo Djalma e o Fabinho, e eu espero que seja no mínimo igual a última corrida que nós fizemos aí, foi fantástica, a emoção sua, quando desceu do carro e falou tudo aquilo, passou pra gente também, foi muito legal. Sabe o que foi aquele negócio, cara, quando eu desci do carro e falei aquele monte de coisa pra encerrar, falei, isso é corrida de carro, isso é o bala, porra, né, e aí, virou um grito de guerra, e depois, você sabe que depois eu vendo as imagens, é, a hora que eu tava falando, que eu fui falar, teve um menino lá, que o cara tava ali, espectador mesmo, ele falou, ele chamou o grito primeiro, Sim, mas eu não ouvi ele, então foi um negócio assim, uma coincidência, um negócio impressionante, né? Sim, esse garoto é o Arthur Graxa, é um garoto lá da Zona Norte, vizinho nosso, inclusive, é um garoto interessante, ele gosta muito de Ford, né, o Maverick, Galaxy, mas mexe nos Opalas também. Então ele tem uma coisa em comum grande comigo, né, que tem paixão, são os Ford, na verdade, né, eu sei disso. E ele também tem uma paixão muito grande por Ford, e é um garoto que quando ele era novo, ele já tinha um motor V8 lá na cama dele, né, então um abraço pro Arthur Graxa aí, que falou assim, grito de guerra dos Opalas. Valeu, gregão! Ele tá lá prestigiando a gente, né? Que coisa impressionante. Mas já eu queria agora, nós falamos bastante aqui do carro, né, sobre segurança, sobre motor, tudo. Da hora, galera, Old Stock Racing, Opala, porra, valeu, falou. Mandatato para dar segurança.